O canal agora fica aí com a nossa viagem para a Revenção, o Museu de Revenção. Chegamos no museu Italiadion e a Kelly, Kelly, nós estamos onde, Kelly? Revenção, o Museu de Revenção, gente, chegamos é aqui, gente, nós estamos falando. Então, é o grupo do Paulinho e do Carlos. Boa, beleza. Lá na frente está o museu ali, ó. Correto, chegamos. Gente, agora nós estamos onde os negros trabalhavam. Ai, meu Deus, que medo. E nós estamos agora aqui e depois eu posto aí para vocês. Pelo amor de Deus, eu estou com medo. Tchau. Pelo amor de Deus, eu estou com medo. 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 Agora a gente tá indo O povo aqui as vezes tá tudo indo embora E nós querendo bater a foto meio sol Porque na récambla o resto é moda Não tem culpa de ser o melhor do baile E aí cara E aí Waze Se inscreve no canal do Waze Pereira Se inscreve Estamos chegando no portão Gente era aqui Onde os negros trabalhavam Que triste E aquela mantenha ali Eu só queria que alguém aqui Fosse mais filme que pegasse e morresse Mentira gente Mano eu queria ir na casa que tinha alguém ali Que tem piscina E aí Tia Adriana Dá um joinha aí pro canal Dá aí um negócio aí pro canal Estamos aqui Nessa avenida que chega Pra sair dessas seis alas Vou me libertar E era aqui Viu gente Quando ele trabalha Gente nós já estamos perdendo Pra sair pra bater nossa foto Tumblr E qualquer coisa eu peguei a foto E botei pra vocês no canal Correndo E o sol tá me matando E aí Manda um oi aí pro canal Quebrou, só 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 que eu vou pra casa, gente, é por causa dola, Sibeli, pro meu canal, fala com a cor aí, enquanto nós vamos merengar, gente, eles vão dar mais merengue, nós já temos mais merengue, e nós vamos vindo pra casa, graças a Deus que eu tava aqui, me matando, morrendo, e que esse rio aqui é bonito, e tchau, tchau, tchau. Adriana, o que você achou lá do Museu da História dos Escravos? É a terceira vez que eu venho, sempre que eu venho, eu fico muito emocionada, eu choro, porque são pessoas que descobriram o nosso Brasil, descobriram a nossa história, e não tem nenhum momento assim pra eles, só o dia 13 de maio é pouco, todo dia é dia dos meninos, dia dos escravos, dia das pessoas, abriram o nosso Brasil. E aí, tia Mariana, o que você achou do Museu? Obrigada. Muito mal, foi maravilhoso. Deixa o like. Tchau, tchau. Agora tchau, terminou o vídeo por aqui, gente, se inscreve aí no canal e tchau. Música